Justamente com as pessoas que mostram, às vezes, dificuldades de colocar em prática o amor ao próximo. Pois é, você está falando isso, pastor? Porque, Harold, eu estou pensando aqui agora, fazendo essa coisa, pulando, chegando agora no século XXI, né? A gente viu, né, aquela coisa horrível que aconteceu na Noruega, justamente essa questão interreligiosa, né? Exatamente, porque o que a gente, quando propõe o diálogo interreligioso, é um diálogo maduro, partindo do seguinte princípio, as ideias podem se chocar, os homens nunca. Então, o diálogo interreligioso é a maturidade emocional de discordar. Então, eu converso com a Ila, ela discorda de mim, eu discordo dela, eu converso com o pastor Anel, ele discorda de mim, eu discordo dele, né? Eu acredito na reencarnação, ele não na ressurreição, mas, quando se trata de relacionamento, nós buscamos exercer o ensino de Jesus. O amor que Jesus ensinou no trato com o semelhante. Porque, isso é que é o bonito da parábola, essa parábola do bom samaritano é uma parábola apimentada. E profunda, né? Profunda, porque Jesus está contando para um judeu, que quem está vivendo verdadeiramente a religiosidade, é um não religioso. Aliás, os dois religiosos não fizeram nada, que o sacerdote representa aquele mediador, em qualquer religião, tem gente que diz assim, ele está falando só do judaísmo. Não, ele está falando, o sacerdote é o líder, o líder religioso. E o escriba é o homem das letras religiosas, é o escritor, é o teólogo. Quer dizer, nas religiões, o que é que nós temos? Nós temos líderes e nós temos o letrado, os intelectuais, formadores de opinião. Quem não ajuda? Os dois religiosos. Pois é, eu estou pensando aqui, tem pouco tempo nós fizemos um programa sobre ateísmo, né? Programa polêmico até, mas assim, muita gente dizendo, ligando para a gente, mandando e-mail, falando assim, olha, eu sou cristão, mas eu conheço muito ateu que é mais cristão do que muito cristão, até aqueles cristãos que vão para a igreja católica, que vão para a igreja evangélica, por os espíritas, que é o seu caso, ou seja, isso ocorre de fato, pode ocorrer, né? Ocorre de fato. E aí, Roberto, quando você fala no início do programa sobre uma nova religiosidade que tem surgido, as pessoas do século XXI, elas estão mais interessadas em essência, no que é essencial. É o que preenche, né? O que é o que preenche. Todo mundo ficou tanto vazio, né? Porque as relações estão adoecidas, tem muito ódio, muito rancor, muita desigualdade, muita injustiça, muita maldade. E se a religiosidade não sana esses problemas, se ela não resolve isso, qual o sentido dela? Qual o sentido? Se Deus não for cura, se Ele não for esperança, se Ele não for fraternidade, se Ele não for amor, vai ser o quê? Agora, terminando o bloco, o que fica dessa parábola que você quer falar para as pessoas, além do que a gente já disse, né? Essa parábola é o... Jesus fala para ele, né? Você compreendeu? Então faça. Faça. O agir é muito maior do que a compreensão intelectual. O que movimenta as pessoas é o agir. Tem até um ditado que diz, o exemplo arrasta. É o exemplo que move, é Ele que comove, Ele que inspira. Ele que ensina. Ensina. Não adianta, você pode estar cheio de teologia, cheio de crença, cheio da liturgia, do ritual, porque toda religião tem a sua liturgia, tem o seu ritual, né? A sua crença, o seu templo religioso. Mas se você não tem essa vivência, se as pessoas não sentem o amor fluindo de você, elas não estão encontrando Deus ao seu lado. Ok. Nós vamos fazer intervalo, gente? Olha só, aproveita o intervalo, liga 32090021. Nós temos aqui seis preciosidades dessa para dar de presente para você. É o livro do Haroldo Dutra Dias, que acabou de ser lançado. Parábolas de Jesus, texto e contexto. É só pelo telefone, os nossos canais pela internet estão aí, tá? Super à sua disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau. Então, gente, Brasil das Gerais, no programa de hoje nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, o que nós podemos aprender, o que essas parábolas nos ensinam. Então, nós temos esse livro aqui, nós temos seis para dar de presente para você, Parábolas de Jesus, texto e contexto. Haroldo Dutra Dias, são só seis. É só pelo telefone 32090021. Agora, se você quiser dizer alguma coisa, quer abrir coração, quer contar qual a parábola que mais te emocionou, que mais te ensinou, usa os nossos canais pela internet. E eu estava brincando com eles aqui no intervalo, o seguinte, o Haroldo, além de juiz de direito, né, ele é especializado nas línguas hebraica, aramaica, francesa, no grego clássico, em paleotografia. É muita coisa, tradição judaica, crítica textual e tudo mais. A irmã também, todo mundo aqui, todos feras, né, Haroldo? Todos leitores, né, e amigos. Isso é muito interessante. Agora, gente, nós falamos no primeiro bloco, você começou o programa dizendo o seguinte, você assistiu um programa sobre vinho e viu as habilidades aí, e falou, poxa, a ficha caiu, posso fazer a mesma coisa com as parábolas de Jesus, né? Conta, que habilidades são essas? São, por exemplo, uma primeira sensibilidade ou habilidade é a gente ficar atento à forma. Porque no evangelho as parábolas, elas têm um formato. Um segundo sentido, o material, de onde que Jesus tira elementos para compor as parábolas? Do cotidiano. É interessante isso. Ele está conversando com o pescador, ele tira algo da pescaria. Ele está conversando com o agricultor, ele conta uma parábola do semeador, alguma coisa assim. E a questão do conteúdo. A lição dele é sempre a lição de amor, do reino de Deus, do amor de Deus pela humanidade. Então, essa questão, conteúdo, forma e matéria, são sensibilidades importantes. Para a gente poder entender, mergulhar, né? Mergulhar mesmo. Porque, irmã, aí você disse o seguinte, olha, as interpretações podem ser diferentes, isso acontece. Agora, há aspectos que não. Que não. Que eles não podem ser. Que aspectos seriam esses? Os aspectos, quer dizer, porque as parábolas não foram método inventado por Jesus, mas os mestres da época, é muito comum no Oriente, não só no judaísmo, mas em outras civilizações, até no Extremo Oriente, os mestres ensinaram através de narrativas. São histórias. São histórias. Então, mas as histórias sempre têm um elemento de enigma. E o enigma, a chave da interpretação está no mestre que conta. Então, se eu for ler uma parábola de um rabino judeu, eu tenho que saber o que era importante para ele, porque a chave está... Por isso que os discípulos é quem interpretavam as parábolas. As multidões não conseguiam entender as parábolas. Mesmo falando de galinha, de milho, de joio, de peixe. Era o cotidiano deles. Mas eles não... Tinha um elemento que eles não conseguiam... É o tal do enigma. É o enigma. O enigma, ou o mestre diz para os discípulos, e muitas vezes Jesus disse para os discípulos o que era, e outras vezes não precisa o mestre dizer, mas na convivência com o mestre, aí o discípulo, como a gente diz atualmente, cai a ficha e diz é isso, entende? Então, tem elementos das parábolas que não ficam à mercê da nossa interpretação, dizer, ah, eu acho que é isso. Exemplo prático. Por exemplo, nessa parábola que a gente está falando, que acabamos de falar, do bom samaritano, não é? Se nós não sabemos que Jesus é uma pessoa que se dá com todos, que ele não deixa que haja barreiras entre ele e uma pessoa que tem uma vida errada, pelo menos para aquela época, não é? Ou um samaritano, uma pessoa fora do seu grupo, mas que ele quer incutir nas pessoas um agir, um agir que é a abertura para o outro, não é? Que cada um mantenha a sua identidade, mas se abra para o outro. Se a gente não sabe que Jesus é assim, a gente não vai conseguir entender a parábola do bom samaritano. A gente vai ver uma historinha que diz, ai, que cara legal, ele ajudou, o cara que foi assaltado, estava lá na estrada, que bonitinho. Bom, aí eu posso dar mil e uma interpretação por isso. Bom, eu tenho que ver quem é Jesus, então Jesus, fora de Jesus, não é isso. Quer dizer, Jesus está querendo ensinar aquilo que ele faz e está querendo que os ouvintes dele ou os leitores atuais façam o que ele fez, tem abertura para o outro. Olha que interessante. Pois é, agora a gente vai ver um trechinho de uma outra parábola, agora do filho pródigo. Orei pelo perdão por tê-lo esbofeteado com raiva. Eu não mereço o seu remorso. Você é meu filho, Maica. O filho sempre merece o amor de seu pai. Mesmo quando quer ir para longe. Eu lhe trouxe em ouro a metade de sua parte. A outra metade estará aqui quando precisar. E lhe trouxe mais uma coisa. A minha bênção. Sua bênção? Sabendo as minhas intenções. Maica, você preferiu afastar-se do caminho certo. Mas eu peço para você a bênção do Senhor, nosso Deus. Que vós possais ainda encontrar dentro de vós a força para afastar-nos do mal. E é sempre uma tentação de beleza efêmera. Passora Renézio, essa é a sua parábola preferida? É uma das minhas preferidas. Então vamos falar dela. É uma das minhas preferidas. Essa parábola, ela é considerada um evangelho dentro do evangelho. A parábola do filho pródigo, normalmente se chama dessa forma. Eu costumo dizer que é a parábola dos filhos pródigos. Porque de um lado nós temos o filho mais velho, que fica dentro de casa, ele não rompe com o pai. Mas ele está perdido dentro de casa. O filho que sai de casa se perde lá fora. E ao mesmo tempo a parábola conta a história de um pai também. Um pai perdido de amor pelos seus filhos. A figura do pai, ela retrata a figura de Deus. As parábolas têm essas características. Elas têm um caráter teocêntrico. Elas falam de Deus o tempo todo, na verdade. Então elas falam de um pai compassivo. De um pai que ama os filhos. De tal forma que mesmo aquele filho que se perde, que rompe com o pai, que abandona o pai. Leva o dinheiro, né? Leva o dinheiro. Você perde a parte dele. Sabe o que eu achei interessante? Eu que sou leiga, né? Que a história é a seguinte. Quando o filho volta, o filho perde tudo, né? Esse pai sai correndo para encontrar esse filho. E a gente sabe que aí, olhando o contexto, naquela época, os homens não corriam, né? As mulheres é que corriam, né? Aliás, uma criança naquela época podia correr, né? Uma mulher podia correr. Mas um homem respeitado a comunidade dele, ele não podia fazer isso. Um ancião não podia correr. E é o caso dele, na verdade. Ou seja, quando ele corre em direção ao filho, para receber o filho, ele está quebrando um tabu naquela época. E isso justamente fala do amor de Deus, né? Que Deus, às vezes, quebra algumas situações para demonstrar o amor que ele tem pelos seus filhos. Porque aquele filho que rompeu a estrutura do pai, ele é um filho que... Que ele desrespeitou o pai, ele antecipou uma situação que é como se ele tivesse desejado, dentro do seu coração, a morte antecipada do seu pai. Ele não tinha direito de reivindicar a parte da sua herança enquanto o pai não morresse. Mas quando ele faz isso, é como se ele antecipasse a morte do pai. Até hoje, né? É. O filho faz isso na nossa sociedade sem ter interpretado como... O pai fala, você quer que já reparte a herança? Eu estou vivo ainda. É uma coisa que não é aceita nem hoje. E na época é uma coisa muito mais forte, né? Muito mais. Nós estamos falando de uma civilização que a tradição é muito conservadora, né? Nesse sentido, oriental, né? E nesse aspecto nós percebemos que o pai não leva isso em consideração. Ou seja, o pai deveria levar o filho diante da comunidade, dos anciões, e o filho deveria ser punido, castigado pela atitude. Contudo, o pai consente no pedido do filho, né? E o texto diz... Interessante, chama a atenção aqui, que o texto diz que o pai dividiu... O texto original, o texto grego, né? Ele dividiu a sua vida para o seu filho. É como se ele... A herança, o patrimônio que foi construído, e com certeza era que havia passado de família a família, e o pai havia herdado aquilo. Ele ia vivendo aquilo, era a sua sobrevivência, na verdade. Então, ele divide a sua vida com o filho naquele momento. Pois é, mas eu estou pensando aqui, pastor, como é que ficarou, depois a gente pensando hoje, né? A gente vendo relação entre pais e filhos, às vezes tão estremecidas, uma juventude, a gente vê a questão da droga, como é que está, né, gente?